A CIDADE NO BRASIL Eu tô pagando essa ligação, tem direito de saber quem é que tá falando O interesse é seu, você que tem que dizer quem tá falando Quem disse? Quem disse o quê? Quem disse que eu tenho que dizer quem é que tá falando? Eu disse E você no caso é? Eu sou a... Ah, boa tentativa sua, hein? Não vou dizer quem tá falando Eu também não Então desliga Eu ligo de novo Eu não atendo? Eu continuo ligando Eu desligo o aparelho Eu ligo outro dia, não tem problema Eu troco o denúmero Não! Eu troco Eu tô pagando essa ligação 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 Obrigado.